Olá, esses são chamados cavalos de potência. Sim, há muito tempo as pessoas não usam os animais como principal meio de transporte, mas como você pode ver, eles não perderam a força por isso. Hoje vamos falar sobre raças de cavalos com os quais nem mesmo os criadores mais valentes conseguem lidar. Cavalo de tração russo Era em cavalos assim que os Czares russos provavelmente cavalgaram. Isso é provavelmente o que você pensa quando vê este gigante de mais de meia tonelada. Mas na verdade, esta raça surgiu há apenas um século atrás, quando os criadores russos começaram a cruzar o antigo cavalo de Ardennes com exemplares maiores. Apesar de sua aparência ameaçadora e tamanho enorme, esses cavalos são na verdade muito mais amigáveis do que parecem. Eles se acostumam rapidamente com os novos donos e aprendem coisas novas com facilidade. Mas se algo der errado, não tenha dúvidas, eles podem muito bem mostrar uma personalidade forte. Cavalo de tração belga ou Brabanson Já viu esse moderninho? Este é o cavalo de tração belga, um parente distante do cavalo de tração russo. Ele atravessa os prados da Europa com suas poderosas patas desde a Idade Média. Naquela época, no entanto, esses cavalos eram mais úteis na batalha do que na agricultura e em exposições, como são hoje em dia. A propósito, as caudas desses animais são cortadas não apenas por estética, mas para que não enrosquem nas máquinas agrícolas durante o trabalho. E na Idade Média, esses cavalos belgas eram usados por cavaleiros fortemente armados, o que não é surpreendente, afinal o peso desse gigante pode chegar a uma tonelada. Sua altura, por outro lado, é de apenas 1 metro e 70 centímetros, a altura de uma pessoa média. Agora, esta raça é usada para o trabalho em praticamente qualquer área, desde acompanhamento de gados até a extração de madeira. Além disso, a carne desses cavalos é considerada uma iguaria belga devido à sua textura delicada. Shire Os britânicos também têm seus próprios cavalos de tração. Estes são os elegantes Shires, os únicos capazes de mover um avião de umas duas ou três toneladas. Esses cavalos pesam em média cerca de mil quilos e às vezes até mais. Tradicionalmente, esta raça era usada pelos ingleses para transportar cargas pesadas, inclusive coisas incomuns. Por exemplo, os Shires ainda são usados hoje em dia para transportar carrinhos de barris de cerveja para cervejarias. Diz a lenda que os Shire, ou pelo menos seus antepassados, já existiam nas ilhas britânicas no primeiro século d.C. Foi então que os conquistadores romanos os encontraram pela primeira vez. Eles ficaram maravilhados não só com o tamanho desses cavalos, mas também com sua personalidade. Dizem que os Shires se lançaram a galope contra as legiões romanas. Hoje, o passado militar dos Shires é lembrado apenas nos desfiles da Cavalaria da Corte Britânica, onde os bateristas da Orquestra Real cavalgam neles. No resto do tempo, eles são usados principalmente para a participação em shows, fins pessoais e procriação. Urteron Dá só uma olhada nesta pelagem elegante, dá para ver imediatamente que é francês. Este é um Perteron, um cavalo de tração francês. Ele tem esse nome por causa da comuna de Perty, onde, segundo a lenda, essa raça começou a ser criada na época de César. Na Era da Cavalaria, o Perteron foi aperfeiçoado para que pudesse carregar um cavaleiro com uma armadura pesada. Posteriormente, eles se transformaram em incríveis cavalos de tração, que são capazes de transportar praticamente qualquer carga agrícola sobre si e, ao mesmo tempo, trabalhar a uma boa velocidade. O interessante é que as caudas dos Perterons também eram cortadas antes. Porém, mais tarde, os defensores dos animais conseguiram provar que, sem cauda, os cavalos sofriam muito. Afinal, eles não conseguiam afastar os insetos de seu corpo. Portanto, o corte de seus rabos, pelo menos no território da França, foi proibido. Hoje em dia, essa raça é muito procurada para a agricultura e o transporte de turistas. Imagine só, ela pode percorrer mais de 50 quilômetros por dia. Cavalo da Yakutia Este é provavelmente o cavalo de tração mais durão. Isso porque ele é capaz de tolerar facilmente temperaturas de menos 60 graus Celsius. E o mais surpreendente é que essa habilidade não é de forma alguma um mérito dos criadores, mas da seleção natural e do clima gelado da Yakutia. A altura desse cavalo é modesta, não mais do que 1 metro e 40 centímetros, quase como um pônei. E seu peso médio não passa de meia tonelada. Talvez o cavalo da Yakutia seja inferior em força a alguns de seus parentes que vimos hoje, mas fora ele, nenhum outro consegue aguentar o rigoroso inverno siberiano. Cavalo cigano É pouco provável que um cavalo combine melhor com uma paisagem nevada do inverno que a pelagem branca do cavalo cigano. Essa raça também é chamada de Gypsy Vanner e recebeu status oficial há apenas algumas décadas. Mas ela ganhou popularidade imediatamente. Hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, Ele não é apenas um dos cavalos mais procurados, mas também um dos mais caros. Em média, o preço de um garanhão varia de 10 a 25 mil dólares. Para efeito de comparação, um cavalo comum pode ser comprado por menos de mil. No entanto, isso não é surpreendente, afinal dá só uma olhada nas escovas grossas de pelo em seus cascos. Essas belezuras brancas, como a neve, são completamente despretensiosas no que diz respeito ao cuidado. Isso se deve ao passado nômade e à adaptabilidade a quase todos os climas e às condições instáveis de alimentação. Mas os cavalos ciganos não são usados muito pela sua força de tração. Mais frequentemente, eles são usados para passeios e shows equestres. Suffolk Punch Esse cavalo de tração irlandês surgiu nas terras do condado de Suffolk no século XVI e passou imediatamente a ser usado na agricultura. Suas patas e ombros fortes tornaram este cavalo uma ajuda indispensável nos pesados campos argilosos do leste da Inglaterra. Na era da mecanização, quatro séculos depois, esses garanhões perderam dramaticamente seu principal valor. Por isso, no final do século passado, sua população não passava de dez exemplares de raça pura. Mas, felizmente, conseguiram salvá-lo. Agora, o cavalo Suffolk, como seu conterrâneo Shire, participa de exposições de cavalos, ocasionalmente carrega turistas e até mesmo trabalha no campo, embora isso ainda seja considerado muito raro. Clydesdale Estes são os cavalos de tração escoceses. Poderosos, não é? Esses bonitões ganharam sua aparência espetacular graças ao cruzamento dos Shires e de cavalos flamengos. Assim nasceu o Clydesdale, provavelmente o cavalo mais forte do mundo. No final do século XIX, dois garanhões dessa raça estabeleceram um recorde que nunca foi quebrado até hoje. Juntos, eles movimentaram uma carga de 128 toneladas. Mas hoje em dia, o principal uso deste cavalo é no setor de entretenimento, especialmente nos Estados Unidos. Lá, eles adoram usar o Clydesdale em desfiles nas cidades e shows equestres, nos quais o cavalo é vestido com roupas tradicionais. Além disso, esses pesos pesados escoceses sempre participam nas finais do principal evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl. Boulonnais Boulonnais Se não fosse por um grupo de entusiastas, essa raça poderia não existir mais hoje em dia. A história do cavalo de tração Boulonnais remonta aos tempos da Roma Antiga, mas não foram as conquistas ou mesmo a mecanização que quase acabaram com essa raça e sim duas guerras mundiais. Isso porque o teatro das hostilidades decisivas nesses conflitos aconteceu justamente no Padecalé, o lugar onde os Boulonnais eram criados. Esse cavalo não costuma pesar mais de uma tonelada, o que não impede de ter uma força excepcional. Mas é sua aparência que chama a atenção especial. Uma bela pelagem que costuma brilhar em diferentes tons de branco. Além disso, os Boulonnais são grandes corredores, tanto que muitas vezes eram até usados como cavalos de carruagem. FRISIO Já essa belezura era chamada, com razão, de ouro negro da Holanda. Devemos admitir que é mais fácil imaginar um cavalo desses num set de O Senhor dos Anéis do que arrastando uma carga pesada. Este é o FRISIO. Ele tem uma cor excepcionalmente preta, com um físico esculpido e uma crina incrivelmente bonita. Ele foi criado na província da Frisia há vários séculos. Primeiro, ele era usado em campanhas militares. Depois, para puxar veículos reais e para apresentações em desfiles solenes. Hoje em dia, esta raça é considerada de elite. Adoram usá-la no cinema e nos esportes equestres. BERBERISCO O que é importante para um cavalo que vive no norte da África? Resistir à seca e ao calor, é claro. E o BERBERISCO pode fazer isso como nenhum outro. Ele surgiu no continente africano há muitos séculos. É sua pele extremamente fina que ajuda parcialmente esses animais a lidar com as duras condições climáticas. Sendo uma das raças mais antigas, este cavalo teve uma influência tremenda nas raças em todo o mundo. Por exemplo, foi do cruzamento do beberisco que surgiu o cavalo andaluz. Talvez a raça de cavalos mais famosa para uma escola de equitação. APALUZA Não se preocupe, esse cara está bem. Embora sua pelagem seja muito, muito incomum, isso não dá para negar. Este é o APALUZA, uma raça de cavalos criada pelos índios nativos norte-americanos. Ele também pode ser preto e branco e, neste caso, até lembra um pouco um dálmata. O APALUZA tem um físico bastante frágil, mas isso não significa de forma alguma que não seja resistente. Pelo contrário, os indígenas usavam esses cavalos mesmo em conflitos. Hoje em dia, o APALUZA é mais frequentemente usado no campo de entretenimento, em shows de cavalos e no cinema. Zebroide Esta é outra raça de cavalos que pode se orgulhar de sua coloração, a qual é completamente incomum para um cavalo. Ele é um híbrido de uma zebra com um cavalo normal e, em alguns casos, com um burro ou pônei. Daí seu nome, Zebroide. Eles apareceram pela primeira vez no início do século XIX. Esses animais se distinguem por sua praticidade, mas infelizmente, muitas vezes sofrem de problemas de saúde ou morrem ao nascer, como a maioria dos animais criados artificialmente. Além disso, alguns especialistas dizem que eles têm uma personalidade bastante difícil. O desfile de cavalos acabou. Deixe seu like se você aprendeu algo novo. E nós, enquanto isso, já estamos preparando o próximo vídeo empolgante para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho